85 quilômetros só de São Paulo, aqui em Bragança Paulista, num dos melhores condomínios da cidade, tem uma casa ficando pronta daqui 90 dias. São três suítes, todas com closet, piscina aquecida, energia solar, porcelanato porchinário na casa inteirinha. É uma casa impecável e num preço de oportunidade. Vem conhecer! Começando pela fachada da casa, a mais imponente da rua com toda certeza. Olha essa porta, aqui vai madeira na porta inteirinha, vai ser uma porta pivotante. Daqui até lá são aproximadamente 12 metros, um pouquinho mais. Garagem para dois carros descobertos, dois carros descobertos. Entrada lateral com fujê em toda a lateral. Luz balizante também, aqui você vai chegar na piscina, no gourmet, sem precisar pesar. Ali dentro da sua casa, as visitas, elas entram direto por aqui, já direto no gourmet, sem bagunça. Vamos conhecer um pouquinho aqui a parte de dentro. Olha que bacana essa entrada. Pé direito duplo na sala, logo aqui uma escada muito imponente, inteirinha, vai ser, inteirinha em mármore, São Gabriel, preto. A janela também acompanhando o pé direito duplo, dando uma enorme luminosidade para o ambiente, deixando bem arejado. E tudo isso em um ambiente 100% integrado. Então aqui, futuramente, a sala de TV. Hoje, no projeto, um escritório, que pode vir a ser um cômodo térreo, aí fica a critério do comprador, mas no projeto ele foi determinado para ser um escritório. E aqui a gente chega na cozinha, também integrada à sala. Vai ser uma cozinha no estilo americano, com a ilha aqui, cooktop, forno. Lembrando, a casa tem energia solar, então pode ser colocado um cooktop de indução. Então, foi deixado também passagem de gás e a entrada de serviço, que entra direto na cozinha, dispensa, tem um banheiro de serviço e um depósito bem bacana. Aqui vai ser a lavanderia, com uma entrada na lateral. Aqui, no gourmet, para vocês entenderem, a gente vai estar mesclando aí com umas imagens do projeto 3D, mas aqui vem uma bancada inteirinha também de granito preto de São Gabriel. Ali no fundo tem espaço para uma geladeira front door, já vai ter toda a parte de infra passada para cooktop, tudo prontinho. E um lavabo aqui, exclusivo para a área externa, com chuveiro, tá? E aqui é a parte mais gostosa da casa, a piscina. Então, ela tem esses dois acessos laterais. Você pode receber a visita direto por aqui, sem precisar fazer bagunça de sujeira dentro de casa, entrando direto no gourmet. Tudo fechado com esquadrias preta, padrão gold. Então, tá ventando, quer ficar só aqui na parte de dentro, dá para fechar, quer deixar aberto, deixar um ambiente mais integrado com a piscina. Dá também, é uma casa muito completa. Vou mostrar para vocês a suíte master, tá? Olha que bacana. Ela é uma suíte, um tamanho razoável, um tamanho bacana. Tem essa vista definitiva, com uma varanda que dá a volta, ganha um espaço legal também, né? Dá essa amplitude para o cômodo. E o banheiro, que é um espetáculo. Lembrando, as três suítes tem closet. Olha o tamanho desse closet, quase do tamanho do quarto. Olha o acabamento desse banheiro. Porcelanato portinário no banheiro inteirinho. Duas cubas, tá? Fica um banheiro muito, muito, muito bacana. Vamos aqui agora apresentar para vocês as duas suítes para a criançada, para os seus filhos, enfim. Elas são suítes espelhadas, tá? Também com closet. Começando aqui pelo closet. Closet de um tamanho muito bom. Então você consegue fazer um armário em L aqui. E esse é o banheiro. Com porcelanato, investimento 3D. Porcelanato portinário. Banheiro de um tamanho muito bom. Todas as bancadas aqui do banheiro vão ser no branco prime, tá? Também dando uma modernidade para casa bem bacana. E seguindo todo o padrão dos acabamentos que estão sendo colocados aqui nessa casa. Todos os cômodos têm a varanda. A varanda principal é maior. E a varanda desses outros dois cômodos, um pouquinho menor, que dá fundo para a piscina. O segundo cômodo, ele é espelhado daquele outro. Também, exatamente as mesmas medidas, os mesmos porcelanatos, tudo igualzinho, só que espelhado. Um closet do tamanho excelente. Mesmo esquema fazendo o armário em L no banheiro. Muito bom, com porcelanato, revestimento 3D, porcelanato portinário. E a varanda dando fundo para a piscina. Toda a tubulação aqui da casa, lembrando, ela foi usada da marca Tigre. Energia solar, ar-condicionado, armários embutidos, tudo prontinho para você mudar. Daqui a 90 dias, está pronto. Uma oportunidade única. O preço dessa casa está muito abaixo do praticado aqui no condomínio.